Está marcado para 9 de dezembro o leilão dos primeiros arrendamentos portuários. Nesse primeiro lote serão oferecidas três áreas no Porto de Santos, em São Paulo, e uma no Porto Vila do Conde, no Pará. O leilão faz parte da segunda fase do Programa de Investimento em Logística do Governo Federal e será realizado na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. As empresas vencedoras terão o direito de explorar os terminais por 25 anos e a previsão de investimentos é de mais de um bilhão de reais.